A Sétima Vela de Hanukkah Mensagem para a sétima vela de Hanukkah. Depois do acendimento das velas, nós costumamos cantar o Hanerot Halal. E termina falando, Kedeile Rodot, para agradecer a Deus. Al Nissecha, Vial Nifleotecha, Vial Yeshuatecha. São três palavras que representam, Nissecha, os milagres que Deus fez com a gente nesses dias. Nifleotecha, as maravilhas, Vial Yeshuatecha e a salvação que a Kadosh Baruch Hu fez nos dias de Hanukkah. Nossos sábios perguntam, para que precisa de três palavras para falar a mesma coisa? E é explicado que nós estamos agradecendo a Shem em três níveis de milagres. E a sua terra representa os milagres, mas ainda estamos dentro da natureza. Tudo o que a Shem fez com o povo judeu vai ganhar a guerra contra os gregos, porém, de acordo com as leis da natureza. Quando a gente fala Nissecha, milagre, aí a gente já está falando que é acima da natureza. Que os judeus eram muito poucos e venceram a potência que era na época o exército grego. Isso foi um milagre já sobrenatural. Porém, ainda pode vir uma pessoa e falar, não foi um milagre. Teve aqui uma guerra, os judeus ganharam. É verdade que eram poucos judeus, mas não foi um milagre sobrenatural. Ainda pode chegar alguém e falar, e questionar, e falar que isso não foi um milagre. E por isso a gente agradece a Shem também, por todas as maravilhas. As maravilhas vêm e significam aqueles milagres completamente sobrenaturais que Deus fez. Como, por exemplo, que o povo judeu achou um pouquinho de azeite, que iria durar somente para um dia, e de repente acontece um milagre. E esse azeite nasce e dura durante oito dias de Hanukkah. Isso é incontestável, foi um milagre completamente sobrenatural. E por isso a gente agradece a Shem em Hanukkah, Al Nissecha, Ve Al Nifleotecha, Ve Al Yeshuatecha, por esses três níveis de milagre que aconteceu na festa de Hanukkah.